Agora eles chamam Vila Quiera, era Vila Quiera. Aí sempre alguém, quando eu tô numa entidade, eles perguntam pra mim, que eu dou o meu nome, eu digo que eu moro em Vila Quiera. Aí eles perguntam por que é Vila Quiera. Eu digo é porque lá era pra ser Bragança. A Vila, porque aqui era a primeira cidade, né? Aí tinha, não sei se a minha irmã contou da Santa, Nossa Senhora do Rosário. Tinha uma imagem aqui que ela se mudava daqui. Eu não vi, mas minha mãe, meu avô contava, né? Tinha uma imagem que ela se mudava daqui. Eles traziam ela pra cá e quando era de manhã ela não amanecia. Amanhecia onde? É a igreja de São Benedito. Na segunda, meus avôs, né? Me contava que lá era um seforçal muito grande, lá que tinha. E ela se mudava pra lá. Aí já foi feita lá a igreja de São Benedito. Aí já trouxeram, mandaram fazer uma imagem da Nossa Senhora do Rosário, que é a patrueira daqui. Aí ficou assim, ficou, já ficou a Bragança pra lá, mas a primeira Bragança é aqui. A Vila tem uma história daqui, quando os franceses passaram, né? Ficaram aqui. Também teve, teve centenário aqui, teve um arco, um arco que foi fundado aqui em 1613, né? Aqui temos, já completou 410 anos. Todo ano é festejado a Nossa Bragança aqui, dia 8 de julho é festejado a Nossa Bragança. Tem a missa, tem o café da manhã. Aí antes a gente fazia o esporte, né? Aí tá com uns dois, uns três anos que eles não fizeram mais. Mas tem a celebração da missa. Aí vem o bolo, eu lhe canto os parabéns. Aí depois tem o café da manhã. Pra todo mundo. Os adultos, as crianças, todo mundo que tiver, vai ter que comer um pedacinho do bolo, né? Tenho orgulho do meu lugar aqui. Tenho orgulho. A gente chama Vila Que Era, mas a Vila Sousa aqui, Vila Álvaro de Sousa. Os índios colocaram, né? Um tempo dos portugueses, os índios quando vieram a funda aí, aí botaram Vila Que Era. Aí ficou, não é Vila Que Era, é Vila Tu Era. Aí o pessoal aqui, os nováticos já chamam Vila Que Era, mas é Vila Tu Era. Obrigado.